O que é bom para a saúde é o banho. A roupa, eu acho que não tem importância. Tomara que a moda pegue. Se os nossos amigos aparecerem, vamos fazer uma sucessão com esse novo modelo do senhor, papai. Escuta, meu filho, vamos parar com esse deboche, que com esse negócio vocês vão acabar me estragando o dia ainda, hein? Eu gosto, papai, porque os muito apertados até que incomodam. E é vergonhoso, minha filha. Você já reparou? Cada vez que vem um amigo conversar comigo, o diabo não me olha na cara e fica olhando para você. Do pé para a cabeça, cabeça para o pé. Do pé para a cabeça, cabeça para o pé. Eu duvido que a Carmen venha à praia com o negócio desse. E eu não duvido nada, meu filho. Não duvido porque ela é uma mulher casada e tem duas obrigações. Uma de ser correta com o marido e a outra de dar exemplo de decência. Isso não existe mais. O que que não existe? Decência? Decência existe, minha filha. Você é que não está usando. Decência existe, minha filha. Você é que não está usando. Decência existe, minha filha. Você é que não está usando. Decência existe, minha filha. Você é que não está usando. Decência existe, minha filha. Você é que não está usando.